Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bem Informado. Já vamos à notícia, mas antes gostaria de pedir para você nos ajudar deixando seu like. E se você ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Feito isso, vamos à notícia. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma verdadeira guerra da natureza contra nós, pobres mortais. Então, já que é uma guerra, que tal, meu querido ministro da Defesa, o senhor pegar as três forças que nós temos, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, levar agora, logo depois que passar a chuva, levar todo mundo para o Rio Grande do Sul. Ao invés de ficar pintando meio fio em quartéis ou limpando, quem tem que cuidar da Amazônia, deixa cuidar, não tem problema nenhum. A Amazônia precisa ser cuidada, perfeito, lá vocês fazem um trabalho fantástico, que eu sei. Mas o restante do Brasil não precisa do Exército hoje, não precisa da Marinha hoje e não precisa da Aeronáutica hoje. Quem está precisando dessas três forças é o povo do Sul, é o povo do Rio Grande do Sul, é o povo que teve aquela tempestade, aquela enchente, que levou tudo deles. Então vamos ajudar, nós vamos pegar todo mundo, vou levar, manda todo mundo para lá. Manda caminhão, manda os soldados, manda os sargentos, manda todo mundo para lá. Aí todo mundo lá com a mangueira limpeza, ajudando a limpar, ajudando a construir. O Exército, gente, tem fantásticos engenheiros. E vamos fazer ponte e vamos botar essa gente para dizer, o Brasil tem forças armadas e as forças armadas servem ao povo brasileiro. Por que não fazemos isso? Porque não mostramos isso com bastante eficácia. Eu não estou dizendo que não estão fazendo, eu estou dizendo que tem que pisar no acelerador. Eu estou dizendo que tem que dar força total para recuperar o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. E você que vai fazer uma compra no mercado, quando tiver um produto do Rio Grande do Sul, compra o produto do Rio Grande do Sul para ajudar nos impostos que o governo vai precisar. Entendeu? Só assim nós vamos conseguir recuperar o mais rápido possível aquilo lá. O povo do Brasil está fazendo a sua parte. As forças armadas têm que botar peso e ir lá ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Esta é a minha opinião. Ali, no final de contas, o dinheiro que é pago para manter as três forças é pago com impostos deste mesmo povo, do povo brasileiro.